Olá pessoal e excelente fato relevante para aqueles que têm as ações do Banco Bradesco tanto para o código BBDC3, as ações preferenciais, perdão, ordinárias, né? Tanto para o código BBDC4, as ações preferenciais, aquelas que recebem um pouquinho mais de dividendos. Notícia aqui de ontem, praticamente no final do pregão. Então são 2 bilhões aqui de juros sobre capital próprio e tem um ponto que vocês têm que tomar bastante atenção. Que ponto é esse? Bom, é o ponto de que os beneficiados serão aqueles em que estarão dentro da data base de direito do 30 do 9, ou seja, desse próximo dia 30, né? A gente está falando aqui e a data X vai ser a partir do dia 1º do 10. Mas por que tem que ter atenção? Porque o pagamento vai ser lá em 30 do 4 de 2025. Ou seja, você vai ter aqui cerca de 6 meses, né? De latência entre a data X e o pagamento. Então tomem cuidado porque muitos acabam confundindo aqui data de pagamento, querem comprar a ação um pouco antes dela pagar e não recebem, né? Na verdade você tem aqui que prestar atenção quando que é a data para você estar dentro ou estar fora, né? Data com, data base e a data X. Nesse caso do Bradesco, 6 meses aproximadamente. Esse valor vai dar aproximadamente 15 centavos por ações ordinárias, ou seja, código do final, ticker 3. Então estamos falando aqui do BBDC3, ok? Aproximadamente aí 15 centavos. E para o código BBDC4, aproximadamente aqui 16, quase 17 centavos. Por que essa diferença aqui para essa daqui? Porque como é juros sobre capital próprio, não é dividendos, você tem o abatimento de 15% aqui na questão do imposto de renda, tá bom? Então é você quem paga esse imposto de renda aqui. Nos dividendos não tem a coleta, né? Ou a absorção aí dos dividendos. Muito bem. Outra coisa também interessante, se você conseguiu pegar esse bom momento aqui de oportunidade do Banco Bradesco, você realmente vai estar feliz aí com o seu dividend on cost, né? Ou seja, você conseguiu adquirir aqui por volta de 12,80, mais ou menos nesse período aqui, né? O Barça revelou que estava comprando, né? O Banco Bradesco, não porque ele gosta, tem uma certa predileção, mas ele entende que esse nível aqui de preço não é um nível razoável para o Bradesco, ele vale muito mais. Então ele acabou dando esse salto aqui, muitos aproveitaram essa onda Barça e compraram, e ela subiu um pouco, né? Cerca de 30%. Mas ela ainda continua com bons dividendos, dividendos bem atrativos aqui. Até eu trago a planilha, né? A nossa tabelinha atualizada de dividendos, né? Dos maiores dividendos aqui para 2024, aqueles que estão acima da própria Selic, o que a gente consegue observar aqui, né? Pagando mais do que a nova Selic, que está em 10,75, que continua em primeiro lugar a Petrobras, depois Copasa, fiquem de olho aqui na Copasa, falamos sobre. Depois vem o ticker 3 da Petro, né? As ações ordinárias. CEMIG, vindo forte nos dividendos, além da bonificação. Metal Leve também, a gente está falando bastante. Aurem, a gente falou recentemente. Bradespar, tomem cuidado aqui com o caso Lítio, tá? Então, um ponto de atenção. A Curie, não faz parte, né? Pelo menos da minha estratégia, por ser mercado imobiliário, mas ela vem compensando isso com um excelente dividendo. CSN ultrapassou a própria CSN Mineração, pagando um pouquinho mais de dividendo. Brasil Agro, por causa de alguns solavancos de vendas de terras, tá? Então, sempre que ela faz uma venda interessante, sobe seus dividendos. E a Caixa Seguridade, aqui em último lugar, com 11,7. Todas elas acima do rendimento real, né? Descontando uma taxa básica aí de juros. Fala se você investe em alguma dessas ou, propriamente, se você está comprando e investindo em Bradesco. Uma coisa interessante para aqueles que investem em Bradesco, trago aqui um comparativo interessante, que eu sempre coloco, né? Como ponto de observação, o Banco da Amazônia, o BASA 3. Sim, o nosso querido BASA. Você conhece esse banco aqui? Eu convido você a estudar. A gente não recomenda nenhuma ação, mas a gente sempre convida as pessoas a estudar. E, no caso, peço para que vocês conheçam um pouco mais sobre o Banco da Amazônia. Ele ganha em diversos aspectos e cenários, não só do Banco Bradesco, mas também do Banco do Brasil. Por exemplo, tem um PL mais baixo e um preço sobre valor patrimonial menor. A questão do quanto a empresa vale pelo lucro que ela gera, né? Então, vamos colocar assim, né? Tipo um EVBIT nos seus lucros. O menor é o BASA. Então, quanto menor, melhor. Dividendos também ele paga bons, acima dos 6%. Bradesco, 8,73. Banco do Brasil, primeiro da lista. Vamos ver rentabilidade? Descendo um pouquinho aqui. Vamos lá. Banco do Brasil, o ROE é de 18. O BASA é 20. e Bradesco, 8, aproximadamente. Crescimento de receitas. O BASA ganha 24,36 para lucros. Banco do Brasil, 15,13. E o Bradesco teve uma queda dos lucros, a gente sabe, nos últimos 5 anos. Quando a gente observa aqui a questão de rentabilidade, dá uma olhada aqui no Banco BASA. Primeiro lugar da fila, 270% nos últimos 5 anos. 64% do Banco do Brasil e menos 24% do Bradesco. Pegando aqui a evolução de receita, também nos últimos 5 anos. O BASA fica em primeiro. Depois vem o Bradesco. E depois o Banco do Brasil. Quando a gente fala em lucros, também nos últimos 5 anos, o BASA vem em primeiro. Banco do Brasil, em segundo. E o Bradesco, em terceiro. Deu uma queda, a gente sabe, a partir do final de 2022, para 2023, a questão dos lucros aqui do Bradesco. Isso que é claro até mesmo aqui, quando a gente plota, a questão das cotações. A gente sabe que o Bradesco já quase tocou a linha dos R$18,00. Aí depois teve aquela divulgação de resultado dela, que foi bem difícil. O banco caiu bastante, quase 40%. Depois ele tentou respirar, caiu de novo. E agora ele está tentando respirar. Se você pega isso daqui, olha, no gráfico anual, dá só uma olhada. Se a gente pegar isso daqui no gráfico anual, é uma queda de 11%. Se a gente pegar nos últimos 6 meses, subiu 3%. Só que, se eu pegar aqui, olha, do seu pico até o seu vale, deu uma queda de aproximadamente 30%. Pois é. Embora o banco, ainda é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, essa é a situação do Bradesco. Se você investe em banco, uma coisa fundamental que você tem que fazer é saber o seu índice de Basileia. Então é bem simples, só você escrever aí no Google, Basileia Bradesco. Isso é fundamental para você saber qual é a saúde financeira do banco. Tanto imobilizado, quanto também Basileia. A Basileia do Bradesco é uma das maiores do Brasil, é 15,5. E o imobilizado é 24. O que significa tanto Basileia quanto imobilizado, se você é novo a investimento bancar? Até aqui tem uma explicação bem simples. Basileia, por exemplo, se o banco possui Basileia de 20%, no caso o Bradesco é 15, significa que para cada 100 reais emprestado, o banco tem um patrimônio de 20. Ou seja, no caso do Bradesco, a cada 100 reais que ele toma emprestado dos seus clientes, porque o banco vive de pegar dinheiro dos clientes para tentar rentabilizar, ele tem pelo menos de patrimônio 15 reais aqui. Então ele está tomando 100 reais e ele tem 15 reais. E a questão do imobilizado significa o seguinte, quanto de dinheiro que ele toma emprestado que ele tem de forma líquida para poder cobrir qualquer prejuízo. Então aqui o banco central pede pelo menos 50, ou seja, que ele tenha 50% de dinheiro líquido para poder cobrir o dinheiro que ele toma ou que ele pega emprestado dos seus clientes. No caso aqui, o banco do Bradesco está aqui em uma boa margem. Aqui também, quanto menor, melhor. De 50 para baixo é saudável, ele está em 24. Então ele está bem posicionado aqui. Olha só que interessante. Os ativos totais de Bradesco chegam a 1.6 trilhão. Pois é, bastante coisa. Outra coisa também que eu recomendo, entra aqui no Fundamentos e veja o que os controladores do Bradesco estão fazendo com as suas ações. Eu vou pegar aqui o ticker 4, mas pode ser aplicado o ticker 3 também. Vou pegar aqui o ticker 4, pedir para exibir. Vou vir aqui em Dados Históricos, Insider. Insider é o movimento que os controladores estão fazendo. Olha o salto que teve aí. Dá uma olhada aqui no último mês, em agosto. Exatamente. É fechamento 1º de agosto. Aqui os controladores, eles fizeram aqui uma compra no valor de 17 milhões de 1,1 milhão de ações. Compraram aí a um preço médio de 14,69. Eles pegaram aqui, olha, pegar aqui no mês, pegar aqui começo de agosto, julho, setembro, pegar aqui, olha, começo de agosto. Mais ou menos aqui. Eles fizeram uma compra, compraram caro, 14,80, foi isso? 14,69. Olha lá, eles compraram mais ou menos aqui. Daí o banco subiu, subiu a 16, vamos ver o fechamento do próximo mês para ver se tem algum extrato, mas eles compraram aqui nesse valor e daí o banco subiu um pouquinho e depois caiu. Mas olha lá, eles fizeram boas compras. Também fizeram compra em alguns meses anteriores, mês 5. Aqui eles já estão com uma boa margem, compraram a 13,77, depois pegaram nas altas e não compraram mais. Mas é isso, os controladores estão até que comprando as ações, aumentando aqui as suas posições. Teve uma pequena venda, mas quando a gente bate o olho assim os maiores números de BBDC, tanto 3 quanto 4, está sendo aqui de uma boa alta, uma boa questão de compra, estão empilhando ações por parte dos controladores. Até que no final, quando a gente olha, são bastante sinais positivos, sinais de compra que a gente consegue observar. Vamos agora observar aqui a questão dos fundamentos da empresa, vamos ver como é que está, se ela vale a pena ou não do ponto de vista fundamentalista. Para isso, pessoal, vou utilizar já a nossa nova versão do painel inteligente. Aqueles que já adquiriram, recebem automaticamente essa nova versão, não precisa pagar nada mais por isso. E aqueles que ainda não adquiriram, convido a fazer isso logo porque vai entrar no plano de assinatura. Então ele vai sair do plano perpétuo e voltar para o plano de assinatura. E no plano perpétuo, que é o que está hoje, você só paga um valor bem ilusório e você leva aí praticamente um vitalício para você ver essas oportunidades na bolsa. Vamos ver aqui então a questão do Bradesco. Eu quero ver se está caro ou barato e qual é o upside, se tem. Então é bem simples, vem aqui em ticker, olha como é simples. BBDC4, vou dar um enter, e olha lá. Para Greenblatt, que ele baseia muito no retorno, tanto é que o retorno aqui está baixo, está caro, ele não compra. Para Benjamin Graham, o investidor inteligente, ele compra, está barato, pode chegar a 22, hoje está 15, então a margem de segurança está baixa, com potencial, aqui está sem margem de segurança, potencial de 46%, até por causa dos dividendos também. A cada fim de pregão, o painel é atualizado automaticamente, você não tem que ficar mexendo em atualização ou nada, ele já é tudo atualizado automaticamente, estamos na versão nova aqui, a 5.0, tá bom? Se você tem interesse em ficar com esse painel, adquiri para poder acompanhar aí oportunidades da bolsa, vou deixar o link na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.